Boa noite aos presentes da Casa, reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no dia 21 de março de 2011. Declaro abertos os trabalhos da 6ª reunião ordinária do exercício de 2011 da 31ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convido a todos para quem peca em Tioíno no município de União da Vitória. Minha terra tão linda e brilhante, nesse chão o meu grande Brasil. Minha terra tão linda e brilhante, com o reto do seu dia a dia. Nesta terra é um açúcar de ouço, que a calenta é de lã da feliz. Agachando o meu povo brilhante, aspirando a alma de Deus. União da vitória, nossa vida são gentis. União da vitória, é o braço do nosso Brasil. Minha terra tão linda e brilhante, com o reto do seu dia. União da vitória, nossa vida é de lã da feliz. Minha terra tão linda e brilhante, com o reto do seu dia. Minha terra tão linda e brilhante, com o reto do seu dia. Glória, nossa vida tão gentil, o milhão da vitória é de um braço do nosso Brasil. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo ratificação e impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao assessor-geral da presidência, senhor Marco Antônio de Lima, que apanhe as assinaturas. Solicito ao primeiro-secretário, o vereador Ricardo Adriano Sass, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Provérbios capítulo 28, versículo 9, que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração ser alunada. Correspondências recebidas, ofício encaminhado pela chefia do Escritório Regional do Trabalho, Emprego e Promoção Social, para a União da Vitória e Paraná, informando que o senhor Jean Carlos Capelari é o novo chefe regional da CETEP. E que estão à disposição dessa Casa de Leis para esclarecimentos em todos os assuntos pertinentes à pasta. Do vereador Altamir Moreira de Castilho, atendendo a previsão legal prevista no regimento interno, solicito ao presidente da mesa diretora que informe ao plenário dessa Casa de Leis, que em virtude de viagem, estarei ausente da sexta reunião ordinária, a realizar-se no dia 21 de março de 2011. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinária nº 2, barra 2011, de autoria dos vereadores, Mário Lúcio Pereira Ferreira e Ricardo Adriano Sass, declara de utilidade pública a Associação Cultural de Bocha Gêmeas do Iguaçu. Indicações, nº 32, barra 2011, do vereador Clarito Denivar Barbosa, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras providenciar patrulhamento e revestimento com pedra brita, ou outro material mais consistente, na rua Narciso Menegate, conjunto Vitória 1, a fim de atender às solicitações dos moradores desta região. nº 33, barra 2011, do vereador Moisés Miguel Benassi, a Comissão Municipal de Trânsito, para que estude a possibilidade de proceder à construção de uma passagem elevada para pedestres na rua Emílio Crone, de fronte à Igreja do Rocil. As edificações da creche e do posto de saúde do bairro Rocil, nas imediações, aumentam significativamente o fluxo de veículos. Consequentemente, o abuso de velocidade aumenta. E a construção dessa passagem elevada é uma maneira fácil e eficaz de diminuirmos a velocidade e evitarmos acidentes. Indicação nº 34, barra 2011, do vereador Zileuto Daldim, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras providenciar a eliminação do desnível existente entre a rampa de acesso e o túnel da ciclovia da Ponte Machado da Costa. Devido à infiltração de água, formou-se um grande desnível. E antes que ocorram acidentes com ciclistas e pedestres, há necessidade dessa obra. Nº 35, barra 2011, do vereador Gilmar Jarentiu, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras providenciar o desentupimento do coelho de fronte ao imóvel nº 1264, na rua Luiz Vousk, no bairro São Brás. Local onde estão ocorrendo vários alagamentos, trazendo prejuízos aos moradores. Indicação 36, barra 2011, do vereador Gilmar Jarentiu, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras providenciar o patrulhamento do vestimento com pedra brita da rua Irmão Gonçalves de Andrade, trecho entre as ruas Antônio Bade e Papa João XXIII, no bairro Nossa Senhora da Salete. São aproximadamente 100 metros intransitáveis e também de fácil manutenção. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Lei são despachados às comissões para os devidos falecentes. Solicito ao secretário Ricardo Adriano Sass para que informe se há algum dos itis inscritos para o uso da palavra no horário do expediente. Está inscrito para o uso da tribuna o vereador Zilioto Daldino. Antes de passar o nosso pronunciamento do vereador escrito, concedo a palavra por dez minutos à tribuna a Senhora Sheila de Lima, sócia administrativa da empresa Ecovalha, a qual atendendo o requerimento número 15-2001, de autoria dos vereadores Altavio Moreira de Castilho e Zilioto Daldino, nos trará esclarecimento quanto aos serviços realizados por esta empresa no que refere-se à coleta de tratamento de resíduos e também de roçada e limpeza pública de União Vitória. Logo após o pronunciamento do representante da empresa Ecovalha, poderá o vereador autor do requerimento Zilioto Daldino proceder às suas colocações, bem como estará liberado duas perguntas aos demais vereadores, caso seja necessário. Concedo a palavra a Senhora Sheila de Lima. Boa noite, Senhora Presidente, boa noite, Senhores Vereadores, boa noite a todos os presentes. Como já foi anunciado, meu nome é Sheila, eu sou sócia da empresa Ecovalha e a empresa foi convidada para testar alguns depoimentos aqui na Câmara. Estamos aqui essa noite para responder as perguntas. Não sei se é necessário fazer alguma explanação assim, mas é bom sempre que às vezes as pessoas conhecem alguma coisa da empresa e não conhecem o total. Então, a Ecovalha é uma empresa que nasceu no ano de 1999 e começou com a coleta de lixo no município de Porto União. Mas desde o ano de 1994, a empresa já trabalha no Aterro Municipal de União da Vitória. Em 94, éramos terceirizados da empresa Engepasa. Em 97, passamos a ser terceirizados da empresa Transportec. Foi daí que veio a vontade de abrir uma empresa que não tinha aqui na cidade para fazer os serviços de coleta de lixo. Começamos primeiramente com o Disco em Túlio e daí a coleta de lixo do município de Porto União. Hoje fazemos a coleta de lixo do município de Porto União, a coleta de lixo do município de União da Vitória, a avalição do município de União da Vitória, o serviço de conserveiro do município de União da Vitória, a coleta de lixo hospitalar nos municípios de União da Vitória, Porto União, Iriniópolis, Palmeira, Brutentópolis, Paula Freitas, Paula Frontin e mais algumas outras cidades aqui que agora já não me recordo assim rapidamente. Fazemos também o serviço da limpeza do terminal rodoviário do município de União da Vitória. Trabalhamos na coleta do lixo hospitalar com 95% dos geradores destes resíduos nos municípios de União da Vitória e Porto União são clientes da nossa empresa. Também temos o serviço de coleta de lixo industrial. As três maiores empresas produtoras de papel da nossa cidade são nossos clientes nesse segmento. Prestando serviço para eles também com aterro industrial. Toda a coleta e a disposição final do lixo dessas indústrias hoje é feito e operado pela empresa Covado. E o que eu tinha sim para dizer para vocês da empresa Covado seria isso. Geramos hoje em torno de 120 empregos. Estamos trabalhando aí. O nosso serviço é diuturnamente, sempre digo, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, 24 horas por dia, a Ecovado é uma empresa que está trabalhando. Então agora eu me coloco à disposição para algumas perguntas que se fizeram necessárias. O senhor da palavra é o autor do requerimento, o vereador Daltinho. Boa noite, senhora Sheila. É um prazer tê-la aqui. E realmente a gente fez convite à empresa para que a gente pudesse entender um pouquinho mais de como funciona a Ecovado. A gente vem há muito tempo, eu particularmente venho há muito tempo, tendo uma grande crítica da Ecovado, principalmente na matéria de limpeza pública, de roçada. Esses dias atrás teve uma reunião na Vitória com os presidentes de bairro, não sei se a senhora ficou sabendo, todos os presidentes de bairro estavam lá. Todos, praticamente sem exceção, se queixaram da limpeza, da roçada. Todos sem exceção. Eu sou líder comunitário há muitos anos. E por muitos anos eu trabalhei com um conserveiro no bairro. Naquela época, senhora, nós fazíamos o bairro São Brás, que começa atrás da igreja ucraniana e vai até o Lagoa Dourada, começa na Paula Freitas e vai até a margem do Iguaçu. Com um conserveiro nós trabalhamos por muito tempo. Nós fazíamos todo o serviço, todo o serviço, três vezes durante o ano no bairro São Brás, com um conserveiro. Ainda tiravam o nosso conserveiro, voltiam, pediam, solicitavam para fazer aqui o parque dental e a ciclovia. Era cedido à prefeitura por várias, várias vezes, não só no meu bairro, mas como de todos os bairros, eles juntavam todos os conserveiros e faziam essa limpeza no parque ambiental e na ciclovia de São Cristóvão. Pois bem, no final do mandato do prefeito do Sembato, parece-me que foi contratada uma empresa, se não me engano, que foi até no Décio Pacheco, para fazer esse serviço nas ciclovias e algumas praças. Certo? Em São Cristóvão, onde fosse necessário. Hoje, acredito que faça oito, nove meses, que tem esse ponto. Chegou hoje essa documentação da prefeitura. Hoje não deu tempo para a gente se entender, não deu tempo para a gente ler sequer. Então, a gente tinha solicitado uma documentação para a gente questionar a senhora ou quem viesse aqui hoje responder. Então, como infelizmente chegou às cinco horas da tarde, eu levei para casa, tentei dar uma lida, mas não adianta eu cometer algumas pesquisas, então nem vou tocar nesse assunto. Vou me interar sobre isso aqui e no decorrer da semana, certamente eu farei uma visita para pedir mais informações. Certo? Também gostaria de dizer que eu tive... Gostaria de entregar para a senhora... Eu estive visitando a cidade inteira de Nona Vitória. Aqui tem fotos da ciclovia, em que estado se encontra a ciclovia, esse é o Cristóvão. De ruas. De ruas, na verdade, eu tirei fotos. Tem mais de 150 fotos de ruas. Está insuportável a cobrança da população. Isso, na verdade, é um problema que prejudica muito a imagem do prefeito municipal e de nós vereadores também. Até da sua própria empresa. Então, aqui eu tenho parques, pontos de ônibus, ciclovia, certo? Eu vou lhe entregar. Se alguém dos senhores quiser dar uma olhadinha, eu deixo ir passando, né? Para depois a senhora levar para a senhora dar uma verificada do que está acontecendo. Naquele tempo, o Nona Vitória tinha em torno de 40, 44 com cervejos. Eu sei, está mais ou menos por cima, simplesmente não gostaria nem de tocar sobre isso aqui, porque eu teria que estar mais afinado. mas eu digo assim, é impossível fazer a limpeza do jeito que deveria ser feito. Como o número de conserveiros que vocês têm. Eu não sei, ali fala em 28 funcionários, esse é para os dois contratos, para limpeza de varração de ruas, e também para roçada, ou não? Não. Primeiramente, eu quero dizer para o senhor que eu também participei de algumas reuniões de presidentes de bairros, ainda na época do prefeito anterior, da administração anterior. E essa cobrança que houve agora, no momento da reunião com os presidentes de bairro, no momento em que a Covalha assumiu o serviço de conserveiros, esse questionamento já havia naquela época. Eles já reclamavam muito que os conserveiros não tinham roçadeiras, que estavam quebradas, que faltava gasolina, e que tinha aquele problema de licitação e tal. Então, essa reclamação já vem anteriormente, já não é de agora. A Ecovale, para deixar o senhor mais à parte, ela começou o serviço de conservação de bairros no mês de maio de 2010. Agora, no mês de maio de 2011, vai fazer um ano. Vai se encerrar o nosso contrato. O nosso contrato é de seis meses. O nosso contrato é de seis meses e ele pode ser renovado. Até a gente nem ia pedir essa primeira renovação. A empresa não ia pedir a primeira renovação, já me explico por quê. Mas em virtude que o nosso prefeito não se encontrava na cidade e para não deixar o serviço na mão, porque é bem complicado mesmo, a gente pediu essa renovação e agora, no mês de maio, nós não temos interesse em continuar com esse contrato. Por quê? Claro que o senhor tem 150 fotos de ruas que precisam do serviço. Eu tenho 300 de serviços que eu fiz. Eu tenho todos no pendrive e aí posso mostrar. Porque assim como tem ruas que não foram feitas, que o senhor vai falar, eu vou falar das ruas que foram feitas. Claro, cada um tem a sua visão. Mas eu conheço muito bem o município e sei da necessidade de toda essa limpeza. Só que, infelizmente, esse contrato não permite a contratação da quantidade de pessoas que precisam, que são necessárias para fazer toda essa limpeza do município. Então, hoje, diante do que a Covarde recebe, ela tem 28 funcionários, sendo que um é o encarregado. Então, tem 27 trabalhando. Para a gente assumir esse contrato, a nossa empresa adquiriu um ônibus para levar esse pessoal e trazer esse pessoal, em virtude da segurança de trabalho. Nós adquirimos um trator com roçadeira de rastro e nós adquirimos, está lá na empresa, faço o convite para o senhor e a todos que estiverem aqui presentes, nós adquirimos uma máquina, uma mini carregadeirinha, que faz o serviço de roçada e de vaição para ajudar quando a gente viu que o pessoal ia ser insuficiente. Chegamos até a administração municipal, comentamos que não ia dar com esse efetivo, até porque o próprio município já tinha mais na época que ele terminou, que ele começou o contrato com a Covarde, que ele terminou de fazer o serviço, ele já tinha mais do que 28. Ele já tinha mais, ele já tinha 40 e alguns, que o senhor falou, né? Então, a gente até comentou, mas, infelizmente, a administração disse o que eu posso pagar é isso, e daí é dentro desse valor que a Covarde trabalha hoje. Para a Covarde fazer um serviço que seja necessário para poder pagar o que o sindicato da categoria pede, todas as exigências que são pedidas pelo sindicato, hoje seriam mais de 100 mil reais. E precisaria não 44 funcionários, precisariam quase 60 funcionários. Porque existem as faltas. Além do que essas ruas aí também, que estão, estão porque o efetivo nosso é pequeno, porque o nosso contrato é pequeno. Nós estamos, desde o mês de novembro, o senhor sabe bem, até porque o Rio não deixa de dizer o contrário, com a época de chuva. E agora, somada à época de verão, que o mato cresce abundantemente. Mas existe trabalho bem feito da Covarde, existe presidentes de bairro que falam muito bem da nossa empresa e que me ligam lá e que agradecem porque o serviço está sendo bem feito, que, aliás, muitos bairros, o serviço que a Covarde faz não era da qualidade que se prestava antigamente. Hoje, a Covarde faz um serviço totalmente diferente do município. Concordo com o senhor que tem as ruas aí que precisam. Mas há que se ver também, quando a gente vai criticar, há que se ver o outro lado. Temos lua com o mato? Temos ruas com o mato, temos. Mas temos ruas que estão sendo bem feitas. Para o senhor ter noção, o serviço de varrição ali é um ponto de contrato à parte. O serviço de varrição, ele começa às sete horas da manhã e termina às uma hora da manhã do dia seguinte. Então, veja quanto, pouquíssimo horário que os nossos funcionários não estão na rua limpando. E, no entanto, quem vier de fora do nosso município lisonjeia a nossa cidade pela limpeza que é. Basta atravessar a rua, basta atravessar o trilho que você já vê a diferença. Então, o agúmulo do mato é, em virtude do nosso efetivo, que é menor realmente, por força do contrato que não pode. Eu posso também estar tendo, já estou até tendo prejuízo com esse contrato aí, mas em virtude do grande número do contrato que a gente tem com o município que a gente está levando até o mês de maio. Eu gostaria de salientar a senhora que, realmente, sempre, esse serviço nunca agradou a comunidade. Porém, o tal. Mesmo tempo que a gente começou a fazer com os concertos, nunca agradou. Mas nunca, infelizmente, sou sincero em dizer para a senhora, olha, eu posso falar do bairro que eu resido. Em oito meses, oito, nove meses, estão lá, vocês passaram meia vez no bairro São Brás. Meia vez, é meia vez, vou dizer por que meia, foi antes do Natal, eu até encontrei, vocês estavam fazendo serviço ali perto do Glória, e conversei com o gerente, vocês. O bairro estava terrível, nunca tinha sido passado no bairro São Brás. E olha que eu ando de manhã, de tarde, todos os dias, na cidade toda, no São Brás, nunca tinha passado. o gerente foi muito bacana e nos atendeu, assim, de uma forma, até me surpreendi, porque eu costumo ligar para a Covalha, as pessoas que me conversam comigo por telefone, dizem, não adianta se ligar para nós aqui, tá bom? Então, tem mandado ligar para o departamento de obras, que isso, até eu tive vendo, isso aqui eu tive vendo, é um cronograma que a prefeitura tem que fazer, mas eu acredito que vocês deveriam ter, pelo menos a pessoa, para anotar e para verificar que o departamento de obras é realmente a necessidade de ser feito de serviço. Porque se existe alguém que é cobrado na rua, em casa, aqui, em todos os lugares onde vai o vendedor, senhora, só pode ter certeza, isso lá na sua empresa, dificilmente alguém vai reclamar. Agora, aqui na Câmara, sabe como? Eles vêm todos os dias, todas as horas, eu cumpro o expediente aqui e eu atendo mais de 20 pessoas por dia. E com certeza, só pode ter certeza de uma coisa, em torno de 5 dessas, 25% dessas pessoas que vêm aqui, é reclamação. em relação ao mato. E também gostaria de dizer o seguinte, nunca contentou os conserveiros que existiam no bairro, nunca, nunca, nunca vai contentar. Só que tem uma coisa, muita gente está sentindo muitas saudades, saudades mesmo, muitas saudades dos conserveiros. É, mas já a partir de maio, já podem... Vai matar as saudades. Vai matar as saudades. Que bom. Agora, em outra, em outro sentido, eu também gostaria de dizer assim, olha, que a gente vê o serviço que a Covalho faz. Por exemplo, eu não sou simplesmente um crítico, um crítico. Quando a gente tem... A gente critica, às vezes, é para melhorar. Só que o que acontece? A gente não é ouvido. Infelizmente, a gente não é ouvido pela Covalho. Sabe como? Não sei se é o sistema da empresa dirigir que não conversa com o vereador. Porque a gente não quer favor nenhum. Não estou pedindo nada para mim. Eu estou cobrando o que a população me cobra. E de alguém eu tenho que cobrar. Se eu ligo para a senhora, se ela manda ligar para o departamento de obras, eu ligo para o departamento de obras. E cobro deles. Para mim não interessa. Tem quem quer que seja que eu tenho que cobrar. Mas é importante que eu quero dizer que eu tenho que cobrar. Então, em relação a... a tudo isso que a gente falou aqui, eu quero dizer para a senhora o seguinte. A gente tem acompanhado o serviço que quando vocês fazem, fazem muito bem feito. Fazem muito bem feito o serviço. Eu vi a máquina nova que vocês compraram. Eu vi esses dias atrás o trabalho que vocês estavam fazendo ali na... no anel central de São Cristóvão. Infelizmente, pena que a maioria das vezes é só ali naquele anel central. Eu também vi aqui, estava vendo aos poucos aqui, o pouco que eu tive a oportunidade. Porque a gente não poderia... não poderia cobrar o que eu imaginava que eu pudesse. Não é cobrar. É simplesmente solicitar uma informação. Mas, infelizmente, como eu falei, e sou sincero, infelizmente, como chegou às cinco horas, eu não tenho como... não tive como levantar tudo o que eu gostaria de levantar. Mas aqui, falando em alguns bairros que, na verdade, vocês teriam ou no contrato. Ponte Nova, Navegantes, São Bernardo, Rocio, São Basílio Mar, Rio da Areia, Limeira, São Gabriel, Sagrada Família, Nossa Senhora Salete, São Brás, São Sebastião, Cidade Jardim, São Joaquim, Ouro Verde, Bom Jesus, Bento Munhoz, Panorama e Cristo Rei. São... não são todos, são alguns dos bairros que estão no contrato. e eu tive a oportunidade, essas fotos que eu tirei aqui, sinceridade, a senhora vai ver que não tem derrubo, não tem. Eu tirei mais dos... pontos de ônibus, como falei, ciclovia, que é um negócio assim que realmente a gente espera que esteja em ordem, sabe como? Porque se eu fosse tirar derrubo, principalmente do lado do Distrito de São Cristóvão, está terrível. Eu tive, eu fui, fui no Bela Vista, fui no Rocio, fui no... aqui no São Bernardo, está tudo beleza, não sei, eu posso dizer para a senhora que me surpreendi. Está feito o serviço. Só que também tinha reclamações anteriores desses bairros. Até uns 20 dias atrás eu fui, estava... a situação não estava legal lá. Agora essa semana eu fui, desde todos esses bairros, fui em todos eles. E... está transitável, dá para a gente... Além de que a maioria foi feita, se não me engano, com um tratorzinho, com um trator... É com aquela russaneira de rastro. Certo. Então, mas pelo menos foi feito, é outro aspecto, é outra visão. Se a senhora for no Distrito de São Cristóvão, a senhora vai ver outra visão da zona sul da cidade. Também gostaria só de... de dizer à senhora que... me fugiu. Infelizmente, a gente tem bastante... dá de um branco. Mas eu... Então, resumindo, eu acho que a Ecovalha é uma empresa séria, faz um serviço bem feito. A gente tem alguma divergência, que já se falei até com o senhor Luiz, do problema do lixo, mas não que não esteja sendo feito um serviço bem feito, muito bem feito, o serviço do recolhimento do lixo. Não tem questionamento em relação ao sistema de pesagem, mas não em outra coisa, nem nada a reclamar. A minha reclamação realmente, nem na varição de rua não tem uma reclamação. Porque a minha reclamação é em relação à roçada. Porque aqui, a senhora veja bem, o prefeito fez esse jornal e... ele é uma pessoa que eu sempre tenho defendido a reclamação. sabe mesmo... Posso dizer o seguinte, ele colocou aqui... É ruim, mas tem o meu ceguinho, cara. O serviço, antes realizado pelos trabalhadores, denominados conservadores, hoje é executado por uma empresa privada que ganhou o contrato por meio de uma licitação pública. A medida adotada pela administração de rescindir o contrato, obedece às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que não considera essa operação dentro das normativas operacionais e que vinham sendo realizadas ao longo dos anos. Esse trabalho consiste em roçadas, capina, limpeza de praças e ruas, pinturas de meio-fio, limpeza de bocas de lobo e raspagem de sargentes. Nunca foi feito uma pintura de meio-fio no bairro São Brás. No bairro São Brás. Nunca foi feito uma limpeza de bocas de lobo no bairro São Brás. Nunca. Nunca. Então, pode até ocorrer isso, eu já vi, na Avenida Paula da Frente, já vi isso na Papa João XXIII, na Salete, eu já vi isso em alguns determinados ruas ali do bairro São Brás, como a Antônio Bade, a Princesa Isabel, se não me falha a memória, a própria Avenida Paula Freitas, mas no São Brás, nunca foi solicitado. Pode ter certeza que já foi solicitado. Então, quando eu falei que o bairro São Brás foi limpado pela metade, porque ele começou antes do Natal e não deu tempo de terminar, foi feito aproximadamente até a rua Marechal Cândido Rondon. Não foi feito mais nada dali pra frente. Mais nada. Então, nós teríamos praticamente um terço do bairro ainda pra ser limpo. Um terço do bairro pra ser limpo e não foi feito faz oito ou nove meses que a coarca está e não foi feito o restante. Hoje, além de que os munícipes de União Vitória é a obrigação de cada um limpar a frente de sua casa e eu tenho notado que pelo menos o país serviu porque eles estão limpando. A maioria desses matagás que está tendo em São Cristóvão é nos terrenos baldios. À frente das casas estão ficando limpas. mas nos terrenos baldios isso também diminui muito o serviço de vocês. Se a senhora quiser ou mandar alguém comigo amanhã no Barro de São Brás ou a senhora mesmo quiser ir ou alguém da sua empresa eu estou à disposição de vocês a hora que vocês quiserem pra me mostrar os problemas. E pra realmente ser comprovado o que eu estou falando aqui. Certo? Com certeza. Eu até nem estou duvidando do senhor, né? Primeiro eu quero pedir até desculpa-se a maneira com que foi e teria passado que as orientações devem ser vir lá do departamento de obras. Mas o que que acontece? Lá na nossa empresa liga muita gente pedindo é presidente de bairro é vereador é secretário da indústria e comércio é secretário da agricultura é secretário de todos os setores da onde o senhor quiser ainda além dos moradores e tal todo mundo pedindo serviço. Então o que que aconteceu? A Ecovara um dia estava fazendo serviço aqui outro dia estava fazendo serviço ali a gente nem terminava já o outro já pedia a gente já estava correndo pra lá. Então pra acontecer uma coisa mais organizada foi determinado que a ordem da onde a Ecovara ia proceder a limpeza viria do departamento de obras. Entendeu? Em virtude disso tudo porque todo mundo quer e daí o que acontece? Sem contar ainda que nós temos as nossas festas comemorativas que a gente ainda tem que limpar nesses dias. tem que limpar antes limpar durante e limpar depois que também faz parte desse contrato. Então de repente nós estávamos lá no bairro Sobrás e teve uma festa aqui no centro da cidade e é deixado tudo é vindo pra cá é feito aqui daí daqui corre lá pro pro bairro Cristo Rei limpa lá corre lá pro seu basílio sabe? Não é deixado a Ecovara pegar o cronograma e dizer assim ó eu vou pegar aqui e vou continuar até o fim. Então isso também é uma coisa que interferiu muito na continuidade do nosso serviço porque a coleta de lixo eu sei aonde que eu vou começar e aonde que eu vou terminar e o dia que eu vou passar na sua rua sabe? E também tenho pra dizer pro senhor que cada bairro que a gente foi a gente fez rua que o município nunca tinha feito antes que eles disseram pra nós e olha aqui nunca chegou um conserveiro. A própria estrada do Aterro que vai lá pro Aterro Municipal a gente via com certeza uma vez por ano naquela estrada. Tá? Mas aquele item que o senhor falou ali de que o povo tá ajudando pode ser ainda uma formiguinha porque a gente ainda não sentiu isso nesse tempo que a gente tá trabalhando. A gente sentiu sim que eles querem e que tipo assim você tem que carpir na frente da minha casa e tirar meu mato você tem que roçar pra ir na minha casa se possível o meu jardim. Sabe? Então terrenos baldio é a coisa que mais pedem. Esses dias pegaram o meu encarregado lá meu supervisor de serviço lá e alguns moradores e queriam até bater nele porque ele não foi limpar o terreno baldio. Gente nós precisamos limpar as ruas e as sargentas. Só terreno baldio já é uma outra coisa que já toma tempo. A gente faz algum canto de futebol algum posto de saúde alguma coisa municipal assim pra deixar o serviço mais completo. Só pra complementar não é o terreno baldio é frente do terreno baldio só a frente sabe? Sim as frentes a gente faz sempre a gente faz as frentes quando a gente tá trabalhando naquele naquele local sempre a gente faz mas o que pode ter acontecido foi isso a gente estivemos lá no baixo o braço estivemos trabalhando lá saímos de lá que viemos atender um outro pedido pra cá e daí aquele fica lá não, larga tudo lá corre lá pro morro corre lá no Cristo Rei corre no Sobazilho sabe? Então tem assim ó você vai pegar e vai montar o teu cronograma e vai trabalhar dentro do teu cronograma então é isso que falta mas com esse efetivo de hoje não dá então é só por esse motivo que nós não queremos continuar o contrato por quê? porque vai manchar a nossa imagem que a gente preservou tanto na coleta do lixo e na varição de rua então a gente não quer isso então vamos entregar esse contrato se alguém conseguir fazer com esse preço o município inteiro sem reclamação pode fazer a Ecovalho não está aqui pra atrapalhar ninguém só que se for a Ecovalho fazer nós precisamos quase 60 funcionários pra deixar todo o interior limpo e todos os bairros bem feitinho boca de louco a gente tem limpado mais aqui mesmo no centro da cidade onde que está mais suscetível aos entupimentos e tal então a gente tem feito aqui no centro da cidade pintura de meio fio isso aí tudo a gente tem feito normal só que talvez infelizmente está lá no seu bairro mas eu vou pedir pra caprichar mais lá pode deixar agora até a gente terminar aí mês de maio está pertinho algum vereador quer fazer alguma pergunta? a comunidade agradece conceda a palavra ao vereador senhor presidente vereador senhora vereadora e população imprensa eu só queria saber qual o valor repassado pra empresa cada seis meses dos conserveiros? dos conserveiros é 48 mil mensais 48 mil mensais só aproveitando que o senhor fez a tua pergunta e eu esqueci de complementar lá quando o senhor falou a respeito da pesagem do lixo alguma coisa assim não me recordo bem qual foi o seu questionamento ali a respeito da pesagem do lixo a pesagem é realizada antigamente em outros contratos ela é realizada uma vez por ano agora é sempre quando termina o contrato realiza pro novo edital até esses tempos aí atrás deixa eu ver aqui quando que foi feita a pesagem em 2009 em junho de 2010 foi feita uma pesagem a pedido aqui da Câmara de Vereadores parece que foi pedido lá pro prefeito e daí a gente fez a pesagem não queria fazer até porque não está no contrato porque o nosso só no fim do contrato mas daí o prefeito pediu disse que veio daqui e sempre que a gente faz a pesagem é comunicado lá ao município que comuniquem a quem interessar possa e eu até gostaria se vocês pudessem acompanhar a pesagem que a gente está à disposição mas que vão até lá na empresa porque aconteceu uma coisa bem desagradável que agora não posso lembrar do município de Rio da Vitória de Porto União que o vereador foi uma noite tarde da noite na balança lá no que estavam sendo pesados os caminhões só que como eu falei pra vocês aqui no começo nós também trabalhamos com as indústrias e o caminhão que estava sendo pesado naquele momento que a pessoa chegou lá era um caminhão de resíduo industrial e que não serviria nada pro vereador aquilo e também a gente não pode dar ticket nenhum vocês podem acompanhar a pesagem até dar um visto naquele ticket mas o ticket ele é entregue pro município no final da pesagem com o resultado dela e daí parece que a pessoa queria o ticket e daí o meu motorista dizia não, mas esse ticket aqui não tem nada a ver com o que o senhor quer isso aqui é da indústria não, mas só pra dizer que eu estive aqui então não é bem assim vamos lá vamos lá vamos combinar eu vou dizer o horário vamos lá na balança e não tem problema a gente não está aqui pra esconder nada aí covalha trabalha mostra tudo até gostaria que o senhor falou que o senhor vai me visitar lá eu faço questão que o senhor me visite e quando o senhor ligar lá até peça pra falar comigo que eu procuro eu chego na empresa sempre 10 para 7 da manhã e saio de lá 6 da tarde se eu assim no meio do horário do expediente que eu não estou lá é porque fui ao banco ou fui resolver alguma coisinha mas se deixar recado deixar telefone eu sempre ligo até na questão de reclamação a gente também a nossa empresa também é bastante elogiada porque a gente sempre procura resolver o que foi foi pedido então esse problema que o senhor falou ali que eles pedem pra ligar o departamento de obras foi só por essa questão mesmo de que estava muita gente ligando todo mundo querendo e não dava atender todos ao mesmo tempo então vem de lá e daí a gente pode se organizar melhor mais uma pergunta dona Sheila só pra deixar claro que a senhora falou que o vereador foi lá que o senhor foi eu que o vereador eu não fui um dia só fui uma semana inteira com mais duas pessoas e o único caminhão que apareceu recebeu um convite aqui de pesagem o único caminhão que apareceu foi um caminhão de resíduo industrial que a gente tentou pedir uma foto até esse tipo pra provar que nem o caminhão de coleta de lixo foi lá pesado durante uma semana mas você recebeu um convite mas você sabia o horário que os caminhões foram iam eu fui conforme o convite que eu recebi pois é mas isso acontece viu você ficou 24 horas lá parava o lugar esperando não apareceu ninguém viu você ficou 24 horas lá o dia inteiro até as 8 da noite não então você não ficou me desculpe com todo respeito não 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 porque os caminhões foram todos pesados a prefeitura participou foi tudo certinho pois eu tenho o chique de pesagem eu não posso intercar o time eu tenho o chique que vocês me mandaram mas uma pesagem que não foi feita eu tenho que não foi feita porque eu estava não como assim não estou entendendo por favor eu recebi um convite da pesagem que ia se proceder do dia tal até o dia tal eu fui do dia tal até o dia tal depois eu vi um requerimento que estava na justiça tramitando tem um processo até contra a empresa não contra a minha tá do que? dizendo que a pesagem foi feita então você me mandaram os chique sabe daqui a uma semana que eu estava lá conforme o convite que falava do horário da pesagem só que nesse horário da pesagem que estava no convite não teve a pesagem o único caminhão que apareceu na gente foi o caminhão presta atenção no convite estava escrito assim que a pesagem ia ocorrer diaturnamente e que o de tal dia tal dia então para você ter certeza que nenhum caminhão esteve lá você deve ter ficado no mínimo 24 horas lá porque se você for no momento que o caminhão estava coletando realmente ele não estava lá só que os caminhões da indústria pesam lá porque lá é meu cliente da indústria mas o caminhão ficava cheio ficava rodando não não por isso por isso que eu digo é bem aquilo que o senhor falou o senhor não quis falar nada porque o senhor não leu o documento então você queria acompanhar a pesagem por que o senhor não foi me procurar eu sou a pessoa mais certa pois é mas você recebeu o convite que não tinha horário fixo porque caminhão da coleta não tem horário fixo ele sai 7 horas da manhã e eu não sei a hora que ele vai voltar porque dependo da produção do lixo daquele dia entende segunda-feira se não é pós-feriado se não é pós-feriado na segunda-feira ele sai 7 da manhã e chega às 17 da tarde só que nesse período cada caminhão a União da Vitória tem dois caminhões coletando cada caminhão fez quatro viagens com a terra e essas quatro viagens não são toda segunda-feira no mesmo horário uma segunda-feira ele enche às 11 na outra ele enche às 13 então eu não posso tentar horário então o que eu ia te falar se você me procurasse eu ia dizer Gilmar me dê seu telefone que a hora que o caminhão estiver cheio você vai se dirigir até lá na empresa e nós vamos lá pesar o caminhão é esse o procedimento porque eu não tenho horário não tem como eu adivinhar porque dependo do que o município está me entregando de lixo entende? então se for pós-feriado gente os meninos saem 7 horas da manhã e passam São Cristóvão sai 8 cargas de coleta de lixo pós-feriado 8 cargas cada caminhão tira 4 e durante a semana cada caminhão tira 2 cargas de coleta de lixo não tem horário não posso nem dizer por isso que eu escrevi de um turnamento conselho pergunta para vereadora Maria senhor presidente senhores vereadores munícipes presentes senhora cheia primeiramente eu quero agradecer a disponibilidade da senhora vindo até essa casa eleita para trazer todos os esplendimentos não seria bem uma pergunta senhor presidente leva como quiser talvez uma crítica quando a dona cheira coloca que a empresa então vencedora do processo licitatório não vence a demanda que o município apresenta a senhora também coloca em momentos antes que a senhora conhece muito bem cada rua do município de Nova Vitória parabéns eu acho que essa é uma função de quem se presta a prestar um serviço à comunidade só que dessa forma acredito que as cláusulas de um contrato são conhecidas previamente então me parece que a empresa ela não foi obrigada a participar do processo licitatório e se ela não demanda eu acredito que os munícipes hoje gostariam de estar fazendo ele questionamento que quando coloca também aqui o o vereador Daldino da cobrança que a gente recebe nas ruas inclusive colocando o próprio prefeito em justas contra a parede porque dá a impressão que ele é quem seleciona as ruas que serão feitas no município de Nova Vitória pela empresa vencedora da licitação colocar também para a senhora que quando a gente recebe um convite como colocou o vereador Gilmar e ele na oportunidade também comentou comigo que ele se fez presente com mais algumas pessoas para acompanhar o processo de pesagem que na verdade muito antes de eu entrar aqui como vereador a gente já ouvia a reclamação e a gente também participava delas colocando o aumento da produção do lixo um tanto exacerbada digamos assim então a nossa preocupação quando a gente chama aqui é para esclarecer nós queremos esclarecimentos porque nós nós aqui estamos fiscais nós estamos aqui representando um pouco nessa fiscalização e colocar também que a gente sente muito que vocês se afastem porque dos serviços que vocês conseguem prestar realmente tem qualidade mas a nossa preocupação é que como dizia minha avó o cobertor é curto minha senhora se cobre a cabeça descobre o pé o vice-versa me parece que essa empresa dá um cobertor curto para o tamanho do nosso município com certeza muito obrigada senhora senhora exatamente por isso a entrega do contrato agora em maio que eu já comentei até no começo porque não foi entrega nos primeiros seis meses então por isso a entrega do contrato porque o cobertor realmente está muito curto e que nós estamos trabalhando de acordo com o que está sendo pago então hoje eu posso colocar um efetivo maior porque não tem como tudo é custos numa empresa então não tem então como o cobertor está curto a gente está trabalhando no tamanho do cobertor mas agora em maio fica à disposição do prefeito não sei se ele vai querer aumentar esse fazer uma nova licitação com valor maior contratando mais pessoas fica à disposição se houver um edital em que agora conhecedora da quantidade necessária de pessoas a empresa covário possa se encaixar com certeza que nós vamos participar mas se for um edital com um efetivo desse tamanho aqui não tem condição para nós nós não vamos trabalhar nisso a questão que você falou da pesagem de lixo que do aumento da quantidade eu só quero dizer para a senhora que até onde eu tenho conhecimento nunca foi realizada uma pesagem efetiva do lixo do município de União da Vitória antes da Ecovare foi feito em 1997 aonde se sabe não tem documento uma pesagem por amostragem jamais foi pesado caminhões como a Ecovare pesa e jamais foi comunicado ao município que haveria essas pesagens quem começou tudo isso foi a Ecovare visto que quando a gente assumiu a coleta de lixo do município de União da Vitória de cara percebeu-se no contrato emergencial que não era a quantidade de lixo produzida aquela que eles tinham contratado foi nós que percebemos isso foi nós que iniciamos a pesagem nós temos todos os documentos de todas as pesagens todas as pesagens foram realizadas sim de outurnamento até agora já que a gente está discutindo isso e que se levantou essa questão eu me proponho se vocês têm interesse em uma nova pesagem podemos fazer de novo mas desde que algum de vocês seja uma pessoa certa que vá acompanhar a pesagem lá se vocês tiverem um de vocês disposto olha aquela semana vamos fazer uma pesagem uma semana de noite aquela semana eu me coloco à disposição então tá então cada vez que eu tiver o caminhão cheio do bairro tal eu chamo você ó esse tá saindo do bairro tal você vai lá e acompanha a pesagem pra não acontecer isso porque isso que ele falou ali que ele disse que não houve pesagem lá não houve no momento em que ele estava lá porque ele não estava no momento da pesagem entende? existem vários horários os caminhões foram pesados e com chuva com sol a coleta de lixo é feita igual não para nunca só um com licença só um complemento aqui não é pergunta só um complemento em relação ao que o vereador Jomar comentou eu também fui agora 2009 2010 a última a última foi 2009 teve também 2009 eu fui eu fui fiquei parado lá vou dizer pra senhora fiquei algum tempo não fiquei muito tempo lá não apareceu nenhum caminhão eu fui até a balança perguntar se já tinha sido pesado algum caminhão certo? aí o rapaz da balança me falou que tinha sido pesado dois durante a noite certo? aí eu disse você tem o tique aí? ele é gentilmente pensando que era da empresa me cedeu o tique e eu comecei a confiar o tique pesagem placa do caminhão e tal daí ele perguntou mas por que você quer o tique? eu disse assim não é que eu sou vereador quando falei que eu era vereador ele me abrancou o tique da mão eu disse assim ó moço não mas você já era funcionário claro aí ele disse assim você vai falar com o dono da empresa se o dono da empresa permitiu fui lá falei com o dono da empresa ele disse não se for dessa maneira vou pedir para que a Recovalha não pese aqui e eu para não atrapalhar o andamento simplesmente eu agora o convite está correto o vereador Jumar falou coisa certa o convite vem do dia tal a dia tal é pesagem do lixo dia e o turnamento quer dizer não dá horário não dá horário mas dia e o turnamento dia e o turnamento só uma palavra para o vereador para o Iago fazer a pergunta eu tenho uma pergunta e após isso uma colocação vocês não recebem ou recebem sobre a tonelagem de lixo ou recebem sobre manter a cidade limpa não o contrato é em cima de 770 toneladas mês sobre isso que eles pagam se fosse em cima da tonelagem efetivamente coletada eu sairia porém bem fazer porque hoje a última pesagem que foi em junho de 2010 deu 824 toneladas a pesagem de 2009 deu 821 toneladas então o próximo edital com certeza vai chegar próximo dessa realidade só que gente por favor às vezes eu fico tão triste porque quando vocês falam que a União da Vitória teve um momento tão grande na pesagem do lixo eu fico tão triste porque eu escuto pessoas falando assim que eu converso com muita gente esses dias veio um rapaz que queria fazer um estudo do lixo aqui para montar uma alzinha e tal ele falou meu Deus que município pobre como vocês são pobres vocês só geram isso de lixo o município de vocês é muito pobre então isso deixa a gente entristecida e vocês acham que o lixo é demais e o povo que vem de fora acha que o nosso lixo é de menos o meu comentário eu discordo do seu ponto de vista que possa ser um município pobre eu acho que nós temos um povo bastante consciente e educado que boa parte do lixo é reciclado boa parte do lixo é colocado nos terrenos ou seja da sua horta eu vejo dessa forma a consciência porque nós temos um grupo bastante grande organizado e muitos deles de forma desorganizada que se você colocar na frente da tua casa o teu lixo separado em poucos minutos o reciclado desaparece ou seja eles levam conduzem aproveitam e também o trabalho feito na educação por parte das escolas de você utilizar se do material degradável na tua horta nas tuas flores no teu quintal nas tuas plantas reduz bastante então apenas esse meu ponto de vista sobre a sua colocação e dizer que nós achamos o seguinte que o trabalho de varreção o estado de parabéns por essa cidade se manter tão limpa mesmo e até os nossos bairros quando tem algum evento muitas vezes algum circo instalado que nós temos no momento de subestob enfim e se mantém limpo aí em alguns lugares quando tem uma festividade com o aniversário do município enfim outros momentos que nós já tivemos ou ainda quando extra e que eu mesmo já precisei solicitar através da prefeitura e fomos atendidos então a varreção eu acho que está de forma correta e muito bem feita aonde realmente quem anda pela cidade ou pelos bairros percebe isso mas a parte e a coleta de lixo também os pontos aonde tínhamos estrangulamentos que nós cobramos da administração para que cobrasse na empresa e também em alguns momentos da empresa também foram corrigidos e eu acho que está a contenda mas a roçada realmente é experiência também e eu estive um dia na sala do prefeito e que por sinal eu fui lá solicitar para ele porque que estavam cortando tantas vezes a grama um incesto que não deixavam nem crescer que era a Avenida Bola Frentes ficava a terra arrancada no período de inverno pós-inverno agora eu até sabe disso e hoje o prefeito lembra quando eu cobrei do Luiz que não é nem um pouco simpático meu amigo e nem muito nosso amigo assim nem simpatizando de nenhuma forma é dizer que também se não fosse quem sabe de outra maneira apenas pelo trabalho pela simpatia jamais pegaria nenhum serviço nessa cidade também pessoal aonde nós percebemos eu disse para ele eu espero que você continue fazendo o que está fazendo no inverno que eu duvido que você está arrancando a grama em São Cristóvão cortando tão baixo que não deixa nem brotar deixa essa tua energia esse teu equipamento esse teu pessoal economize isso e dobre esse teu efetivo quando vier a chuva vier o verão vier o calor e vier a rapidez então serviu de experiência e eu acho que em maio quem não vai querer renovar o contrato é nós não pela empresa porque não precisa junho, julho, agosto a grama não cresce a jada aqui não deixa então não precisa não podemos economizar 120 mil e ampliar e melhorar para frente quem sabe essa até mesmo seja vencedora não sei mas eu acho que teria um novo algo que já errou bastante agora acertou em alguns pontos e seria quem sabe a mais credenciada da continuidade depois mas apresentando planilha mostrando a realidade do que realmente nós precisamos do número o valor gasto anteriormente no município chegava a casa de 100 mil com os conserveiros com o combustível com a manutenção e peças por um lado o município deu graça na hora que o tribunal na verdade disse só não pode porque nós estávamos indo ao limite de gasto para manter pátio frente de pátio roçado que é obrigação do morador me desculpe mas roçar frente da casa é contribuição que o morador ele está da legislação agora o que eu discordava certas vezes em certos bairros que eu visitava com conserveiros ou representantes de bairros que é onde pulava o terreno baldio não sei tinha algumas rogas às vezes porque o terreno baldio tem que ser roçado à frente não internamente mas à frente tem que ser roçada e hoje conversava também com um vereador de Porto Neu que eles agora buscaram um espaço numa lei que vai permitir a prefeitura de Porto Neu segundo eles cobrar do morador a roçada feita e que nós temos que ver que lei que é essa e buscar isso então fica a minha a minha observação eu acho que vocês dentro da inexperiência de que nós estamos numa região diferente que a empresa também trabalhou isso ou se visitarmos outros mas que não seria por aí os próximos três meses isso eu vou deixar mesmo pela formação do contrário porque não vai precisar o inverno vai fazer a nossa limpeza e quem sabe é isso economizando 120 mil depois sim voltar com um valor que seja compatível e que também da imposição de cobrar mais porque a cobrança vem pra nós principalmente a gente mora na Avenida Bola Frentes o pessoal diz assim crossaram duas vezes ao lado de lá da Avenida pro lado da Avenida Bola Frentes e nenhuma pro lado da Bilão do Sousa Naves e daí a gente ligava e dizia por que pularam ao lado de lá e alguns locais passavam a roçadeira ao trator e algumas manchinhas ficavam pra trás num aspecto ruim faltava o acabamento daí não tem que ser fiscal da Prefeitura da empresa porque o nome da empresa é vocês que estão lá não é nosso apenas porque o nome de vocês foram contratados pra isso ou a nossa coagulação eu acho que foi válido esse primeiro período e quem sabe com os erros cometidos quem sabe por parte também de quem esteja fiscalizando por parte da Prefeitura porque acabe a nós essa fiscalização também não só aos departamentos de Prefeitura mas nós vereadores e temos que cobrar fiscalizar e apresentar nunca me disseram isso disseram vocês que eu tinha que ligar à Prefeitura porque eu ia lá e trago em porta de um escritório se eu tivesse me respondido isso porque está ganhando dinheiro público e tem que responder a vereadora e atender sim e se fizer isso comigo não ia ter porta que me segurasse porque o dinheiro é público e está lá ainda bem que não foi comigo mas eu acredito numa empresa idosa séria que está fazendo trabalho e que possamos na frente trabalhar apesar da nobre gentileza e da forma principalmente bastante finesse do Luiz meu muito obrigado só quero cumprimentar aqui quando você falou da simpatia do Luiz pode ser que o Luiz não seja uma pessoa simpática mas é uma pessoa muito idônea muito correta foi um rapaz que chegou aqui com o sonho de começar uma empresa e começou essa empresa e criou uma realidade para o nosso município que hoje hoje é visto com outros olhos na questão gente do lixo e do aterro sanitário antes da Ecovale era só aterro controlado não existia aterro sanitário nenhum município agora a União da Vitória tem aterro sanitário não tem ninguém cantando lixo lá gente quando você leva uma escola ou quando você vai fazer uma palestra numa faculdade a primeira pergunta de cada aluno é quantas pessoas estão coletando lixo lá dentro não tem ninguém não tem ninguém pode chegar o promotor aqui e vir todas as reuniões do promotor aqui eu estive presente em todas não tem ninguém lá separando lixo que nem vocês verem na televisão isso e o lixo é todo tratado é uma obra de engenharia que tem lá claro que não é a Ecovale que está patrocinando tudo aquilo lá mas a Ecovale está junto com o município tentando melhorar a qualidade do destino final do lixo o senhor Mário quer fazer alguma pergunta o senhor Sass quer fazer alguma pergunta boa noite a senhora Cheira público presente demais vereadores eu gostaria de fazer algumas colocações primeiramente onde se reportam a pesagem do lixo já houve um requerimento inclusive por conta até mesmo do vereador presidente Moisés Menassa onde existe a indicação de que tenhamos uma balança no lixão e que o lixo realmente seja pago pela tonelagem que por ali passa ao passo que a senhora fala que ficaria muito contente de não pagar por essa média da amostrage mas também a senhora fala que a empresa está tendo lucro com o que está sendo pago pela licitação hora hoje contratada os valores que hoje a senhora reporta que estão sendo como prejuízo na roçada a senhora já está tendo lucro nessa parte do lixo para amenizar isso agora imagine o lucro que a empresa vai ter se o realmente o lixo for pago pelo peso efetivamente que passa na balança então a gente teria que ver esse valor futuro pela tonelagem porque a empresa está tendo bons lucros pelo valor que está sendo pago hoje bons lucros que está sendo compensado o prejuízo que está tendo nas roçadas eu acho que talvez você tenha atendido um pouquinho rápido eu falei assim que a minimiza os contratos que a gente tem com o município a minimiza a minha perda que eu estou tendo ali mas não vem do contrato da coleta de lixo para fechar a perda que eu estou tendo ali e nem 100% lembra que eu falei que eu tenho outros contratos e eu presto outros serviços então diante de tudo isso que eu estou segurando até agora então a minha colocação referente a esse requerimento que já foi feito aqui que é uma ideia que o município venha adotar ou não comentários que houveram sobre as roçadas que os roçadores chegam em determinado horário e são recolhidos por esse seu veículo ônibus que faz tanto para levar como para trazer os funcionários e eles não cumprem todo o horário no local o conserveiro quando ele era pago pelo município ele ficava até 5, 6 horas da tarde hoje eles tem que se deslocar do local para bater o cartão na empresa então dilui-se o horário deles de trabalho tanto no período da manhã quanto na tarde para se bater no cartão isso é um comentário que houve de quem estava administrando o serviço para um munícipe não já vão terminar não vai ter que bater o cartão esse é um comentário que houve de pessoas que estavam acompanhando a retirada das pessoas que estavam fazendo o serviço antes do término não sei qual é que é o horário que teria que realmente se deslocar para bater o cartão é roçado em frentes de algumas residências passam e fazem o serviço de cortar grama para algumas pessoas o serviço é feito dessa maneira não é só para fazer terrenos baldios e pontos públicos é para roçar a frente da casa da pessoa onde a grama já existe uma determinada conservação quanto tempo é perdido de refazer esse serviço que o morador já faz pessoas que não estão na residência estão trabalhando durante o dia aí o Vale simplesmente vai lá e faz o serviço para a pessoa quantas horas são perdidas em todos esses terrenos o contrato não é para isso então deixa de se executar a limpeza como o vereador Daldinha apresentou aquelas fotos pontos de ônibus locais realmente públicos com mato ali que realmente ele está absurdo quando a senhora também se se reporta a ruas que realmente não foram feitas o contrato é para fazer todas as ruas do município atender o município em geral então quer dizer que o contrato também não foi cumprido tá porque atender algumas ruas do bairro se desloca para outro bairro volta para esse mesmo bairro atende as sempre as principais ruas e não são feitas todas as ruas do município o contrato não está sendo executado isso está previsto porque eu não vou afirmar porque o contrato chegou aqui realmente 5 horas da tarde agora se existe é no contrato que terão que ser atendidas todas as ruas do município e não na vitória é onde a senhora fala que não foram feitas algumas ruas do município o contrato não foi cumprido então algumas colocações que a gente realmente ouve dos munícipes eu tive nessa reunião onde participou praticamente todos os presidentes das associações a reunião que fui lá convite do prefeito a única reunião que eu fui convidado e teve a reclamação realmente de todos os que se pronunciaram se pronunciaram sobre a reforma então só gostaria de deixar essas colocações e que o contrato futuro tem que prever que nos meses de novembro dezembro de fevereiro o efetivo tem que ser diferenciado dos outros meses que o mato realmente cresce nesses meses tem totalmente diferenciado dos meses do frio e realmente a prefeitura tem que ver se estudar esse contrato esse edital o efetivo não pode ser igual ao ano inteiro seria isso obrigado gostaria de fazer então uma colocação minha aqui para que se estude aproveitando o embalo do Jair do Daldin para que no inverno se diminui o pessoal e aumenta no período de verão e das chuvas aí o contrato discriminando sim para a parte que vai mais crescer que seja no verão aumentar o efetivo e no inverno se pode se diminuir e o outro quanto a coleta do lixo é um requerimento que eu fiz no ano passado que seria apesar de todos os caminhões com filmador na entrada e na saída seria o certo não teria dúvida para um lado nem para outro e seria um contrato acho que mais certo ninguém ganharia ninguém perderia agradeço a presença da senhora Sheila de Lima sócio administrativo da empresa Ecovalo que nesta noite muito bem atendeu o pedido solicitado por esta casa de leis deixe a palavra despedida dela só para fazer o fechamento aqui até fico feliz quando o vereador Geno Cunhaga comentou o valor que a prefeitura investia antes nos conselheiros em torno de 100 a 120 mil e hoje paga para a Ecovalo 48 mil então aí vocês já podem ver da onde que começa todo esse processo então começa por aí tá outra coisa quando foi falado ali da questão do valor que a Ecovalo absorver esse prejuízo que está tendo nesses meses agora final do contrato aí não vem não falei que eu tiro da coleta do lixo eu falei que eu só estou levando isso em consideração porque tem vários contratos com o município tem contratos com outras empresas que me ajudam a absorver isso ainda bem que posso absorver isso para cumprir o meu contrato até o final senão já teria desistido antes da hora quanto a questão da roçada lá que vocês falaram das gramas da pessoa que corta a grama o contrato é assim eu não nós não não roçamos terreno baldio em hipótese alguma ou terreno baldio o nosso serviço é passeio meio fio e a rua então se eu o senhor João que mora lá no bairro Cristo Rei ele tem a graminha da frente dele que ele roça e por acaso no momento que a Ecovale estava passando a grama estava por ser roçada a gente roçou porque não tem como a Ecovale saber que ele cuida da grama dele entende? então como é passeio é feito passeio geral a gente não faz um terreno e pula o outro quando a gente vai fazer passeio começa no começo da rua e vai até o fim quando eu falei a questão lá do bairro Sobrás que eu dou exemplo lá do do vereador Zilhoto aí que eu falei que a gente de repente estava lá e veio para cá eu não quis dizer que eu deixei alguma rua sem fazer eu quis dizer que aquele momento ficou alguma rua sem fazer mas a Ecovale fez muitas ruas que o município nunca tinha feito aí para dentro do bairro São Cristóvão aí tem ruas lá para trás que os moradores disseram mas aqui nunca passou com o serveiro então eu também tenho esse esse pessoal falando isso quando falamos em balança que ele falou em preço de tonelagem de lixo hoje o preço da tonelagem de lixo paga para o município do União da Vitória e Porto União é bem abaixo do mercado porque a realidade da Ecovale gente é uma sou eu e o meu marido nada simpático que estamos à frente do negócio e nós estamos trabalhando ali diariamente a gente não tem nenhum diretor a gente não tem nenhum encarregado nenhum supervisor a gente não tem esse custo então somos nós mesmos que absorvemos esse custo nós mesmos que trabalhamos que dão nosso hora ali meu marido se quer um caminhão ele vai lá embaixo o caminhão e arruma e não tem problema nenhum então por isso a gente pode oferecer um precinho um pouquinho melhor para o município a balança no aterro era ideal era muito ideal e eu não falei que o município é pobre quem veio aqui estudar o lixo do município falou que o município é pobre pela quantidade de lixo gerado e isso é estudo gente isso não sou eu que falo isso não é a pessoa que veio falar isso é um estudo se conhece pela quantidade de lixo gerado claro que nós temos o lixo reciclado que é colocado na frente da rua que a Ecovale pega e também tem os catadores que pegam me preocupa muito os catadores pegando porque eu levo o lixo orgânico nós levamos para o aterro municipal e o catador leva para onde o lixo orgânico que ele retira do lixo reciclado então em vários bairros por aí do lado de cada casinha daquela de catador tem um aterro não tem um lixão lá e nós não temos lixão no município de União da Vitória nós temos aterro sanitário então é isso que eu digo o lixo reciclável que a Ecovale pega leva lá para a cooperativa esse lixo é pesado o lixo que o catador pega ele leva para a casa dele não faz parte da nossa pesagem mas também não vai para o nosso aterro municipal então são essas coisas que eu queria dizer quero deixar aqui eu queria que vocês tivessem uma outra imagem da Ecovale como uma empresa que soluciona o problema de vocês não que cria problema para vocês então tipo quero saber alguma coisa do contrato vai até lá marque o horário vai até lá eu vou atender o Luiz vai atender mesmo não sendo simpático vai atender mas nós estamos aqui para isso nós estamos aqui para resolver está havendo uma pesagem de um turnamento liga lá Luiz Sheila que horário vai ter um caminhão lá para pesar nossa gente eu estou sempre à disposição ali toda hora que você quiser pode me ligar pode quantas vezes o Clarito mesmo foi pedir lá para o bairro dele ele foi lá na empresa pessoalmente pediu olha Luiz quanto você pode fazer meu bairro lá aí o Luiz nada simpático deu um dia mais ou menos lá combinaram foi lá e fizeram mas ele se dignou a ir até lá então às vezes talvez falta um pouquinho desse a gente tem que começar a se entrosar vai ver que ninguém vai perder ninguém vai dar tudo certo no fim e a gente está com certeza à disposição de todos vocês lá qualquer hora gente por favor apareçam lá para nós será orgulho receber vocês lá e tanto é orgulho estar aqui resolvendo essas questões porque isso é muito importante para o município e para a administração para que tudo se resolva bem para todos muito obrigado muito obrigado senhora cheia obrigada concedemos a palavra na tribuna ao vereador inscrito Daldin boa noite boa noite senhor presidente boa noite senhoras vereadores boa noite boa noite a população aqui presente a imprensa falada e escrita boa noite ao nosso amigo Dali que está aqui o presidente do PPS e hoje eu gostaria de reportar sobre o funcionamento da Câmara das comissões na verdade já há algum tempo tem alguns projetos aí que não tem dado um andamento por falta de até alguns documentos algumas explicações pedidas pelos demais vereadores das comissões eu acho que chegou a hora da gente limpar a gaveta dar andamento desses projetos nós temos vários e vários projetos aqui de doações de terra para empresas que queiram se entrar no município que querem se entrar no município a nossa comissão a comissão de obras a comissão de meio ambiente indústria e comércio se reuniu esses dias atrás tivemos uma conversa com o secretário de indústria e comércio em Roato tivemos vistoriando as áreas industriais de Orlando Vitória tivemos uma conversa franca com Oscar em Roato sobre algumas dúvidas que nós tínhamos colocamos alguns pontos que nós achamos que devem ser mudados na doação de terrenos e nós temos que ficar atentos sim como vereadores e cobrar às vezes o processo tem que ser demorado mas chegou a hora de nós limparmos as gavetas em relação a esses projetos vou dizer o porquê que a gente hoje está usando essa tribuna aconteceu há muitos anos atrás de várias empresas instalarem na vitória e ganharam terreno hoje esses terrenos estão no nome dessas pessoas essas pessoas muitas delas já aconteceu um caso da pessoa estar usando pra chaca para sítio uma área industrial que foi doada pelo município isso é um absurdo mas Oscar Inhoato foi atrás outra pessoa está hoje funcionando naquele terreno como aconteceu aqui no terreno Obono que estava ocioso que foi aberto nove áreas industriais para nove empresas instalarem no município então eu tive a oportunidade de entrar em contato com alguns alguns empresários que tem interesse em instalarem na vitória e nos próximos dias talvez na semana que vem na próxima a gente consiga a nossa comissão e as demais comissões eu acredito que vão fazer uma limpa nesses projetos antigos temos aqui eu estive verificando e visitando a empresa Perimetral é uma é uma empresa que está aqui em Porto União que é se instalando na Vitória conversando com o empresário ele disse olha Daldinho nós já já compramos duas vezes o barracão estamos no aguarda da atuação desse terreno então eu estive verificando o funcionamento dessa empresa como que ela como que é o empresário como que ela é lá dentro como que é o andamento o capricho tudo tem que ser levado em conta eu fiquei muito contente nessa visita que eu fiz porque eu vi o quanto aquele empresário ele vai ser útil para o ano da Vitória e é por causa disso que nós temos que verificar a importância de apressarmos acelerarmos essas doações quando se tem essa vontade de se criar uma empresa e gerar empregos e riqueza no nosso município também estive falando com o senhor Bernardo de Cruz Machado o qual também está no aguardo dessa doação do terreno para que se possa construir aqui uma fábrica de concreto galpões para moldados e demais ele está ansioso para que isso aconteça na verdade a documentação solicitada por nós vereadores dessas empresas a lei a lei pertinente que se encontra hoje não faz com que o empresário seja obrigado a mandar essa documentação mas a gente eu fiz um pedido formalmente a eles e eles se prosticaram na hora de nos enviar além de que não há necessidade mas ficaram de nos mandar alguns já trouxeram alguma coisa de documento aqui e acredito que os outros na próxima semana vão trazer também tive conversando com a empresa se não picar o mate o proprietário estava na divisa com o argentino o dia que eu falei com ele por telefone eu não cheguei a visitar a empresa eu liguei para o empresário ele disse olha nós temos interesse a nossa a nossa a nossa vontade de começarmos logo a trabalhar é grande eu preciso desse terreno então Valor Gref trouxe a documentação hoje Goslar são empresas que nós temos que dar uma oportunidade tentar fazer com que elas se elas tiveram algum problema não eu não digo todas mas aquelas que tiveram algum problema no passado que elas tenham pelo menos a condição de tentar se instalar no município e gerar empregos e renda eu acho que o sistema de doação do terreno de distribuição eu acho que deve ser mudado mas mudado vamos pensar para frente essas mudanças a gente não pode aguardar que aconteça agora antes da gente resolver esses problemas eu acho que a gente como vereador tem como como principal objetivo melhorar a vida e as condições do nosso povo e do nosso município e se existe uma das maneiras mais coerentes e corretas de um município crescer é através da geração do emprego vivemos aqui debatendo sobre o orçamento do município sobre a arrecadação municipal o quanto é baixo mas temos o dever de apressar e de dar agilidade e fazer tudo que está ao alcance da câmara municipal para que isso se concretize e se torne mais fácil eu vejo que o sistema que existe no sistema de atuação se a empresa não conseguir construir no que? dentro do prazo estipulado o município então pega o terreno de volta passa para outra então não custa a gente fazer tardamento nesse processo e se a empresa nesse período não conseguir concretizar o cronograma doce para outra mas o interessante é que seja desengavetado desengavetado e que dê um andamento para que isso possa beneficiar o nosso povo aí a gente tem visto que melhorou um pouco a questão do desemprego melhorou um pouco mas a gente pode fazer muito mais para o Rio da Vitória nós podemos fazer muito mais para o nosso município eu acho que é através de medidas coerentes que a gente vai conseguir dar a volta por cima e fazer com que o município realmente tenha condições de promover dias melhores para toda a população do Rio da Vitória seria somente esse meu lançamento do senhor presidente muito obrigado não havendo mais inscrição para a tribuna passamos de imediato a ordem do dia solicito ao vereador Ricardo Adriano Sass secretário desta casa de lei para que faça a leitura da matéria constante matéria da ordem do dia em segunda discussão e votação do projeto da lei originária número 64 parte de 2010 altera a lei número 1788 barra 91 de 2 de outubro de 1991 descone sobre o código de posturas do município de Nova Vitória em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de constituição justiça e redação final favorável ao projeto da lei originária número 7 barra 2011 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam e permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de obras serviços públicos meio ambiente agricultura pecuária indústria comércio e turismo favorável ao projeto da lei originária número 7 barra 2011 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação do parecer fundamentado da comissão de finanças orçamento e patrimônio favorável ao projeto da lei originária número 7 barra 2011 é o parecer em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado votação única do projeto da lei ordinária número 7 barra 2011 dispõe sobre a doação de área de terreno à associação comercial e empresarial do União da Vitória e da outras providências em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimentos número 41 barra 2011 do vereador Clarito Denivar Barbosa ao senhor prefeito municipal para que atenda a solicitação feita por os membros da comunidade do conjunto Vitória 2 em reunião realizada no dia 31 de janeiro de 2011 com esse vereador que determine ao setor de planejamento incluir a rua Hernani Durec no programa de asfaltamento de vias públicas em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado número 42 barra 2011 do vereador Clarito Denivar Barbosa ao senhor prefeito municipal para que determine a secretaria de obras buscar uma solução para o escoamento do esgoto existente entre as ruas 19 de novembro e Carmélia Dutra no bairro Bom Jesus visto que esse problema se estende há vários anos e a situação é caótica a valenda existente nesses locais está aumentando e atingindo várias residências com erosão e mau cheiro o que poderá acarretar e cede o problema de saúde pública a comunidade deste bairro aguarda com grande expectativa a realização dessa obra em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado número 45 barra 2011 do vereador Clarito Denivar Barbosa com a Comissão Municipal de Trânsito para que entrem em contato com o DENIF agilizando estudos no sentido de criar um sistema viável e seguro buscando proporcionar a redução de velocidade na BR-476 em frente a casas hospitalares São Camilo existe a sinalização indicadora de 60 km por hora mas não é respeitada e muitos acidentes já ocorreram nesse local a exemplo de um último que ocorreu no feriado de carnaval com a senhora Marta essa senhora funcionária do referido hospital ao sair do período de plantão do trabalho foi vítima por meio de um veículo que estava em alta velocidade em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado número 49 barra 2011 do vereador Gilmar Jarentiup considerando as várias denúncias apresentadas em matéria jornalística no programa do Fantástico da Rede Globo no dia 13 de março de 2011 o que se refere a empresas que prestam serviços e revendem equipamentos que funcionam como bombadas eletrônicas considerando que em nosso município há vários anos existem bombadas eletrônicas instaladas mas não funcionando considerando que esses equipamentos foram instalados na administração anterior frutos de um processo solicitatório considerando que deste processo solicitatório resultou pendências judiciais entre as empresas participantes da licitação conforme informações da administração atual levando-se em conta as questões expostas solicito ao senhor prefeito municipal para que envie as seguintes informações quanto às bombadas eletrônicas 1. Quantas e quais as empresas que participaram do processo solicitatório razão social CNPJ e endereço completo 2. Qual foi a empresa vencedora 3. Quais são as empresas que questionam judicialmente o processo solicitatório ou o resultado do processo 4. A nível jurídico quais as providências que foram e estão sendo tomadas 5. Qual a perspectiva da nova administração para a implantação desse sistema em nosso município justificativa geralmente munícipes nos cobram explicações quanto ao sistema que não funciona em nossa cidade e que poderia estar evitando acidentes e devido às denúncias de irregularidades expostas em rede nacional de televisão a cobrança aumentou pois se trata de dinheiro público em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento número 50 barra 2011 do vereador Zileuto Daldin ao senhor prefeito municipal para que juntamente com a secretaria municipal de agricultura se digne viabilizar a construção de um poço artesano na colônia Fortaleza moradores da colônia Fortaleza estão sofrendo com a falta de água naquela região e ainda necessitam percorrer até 250 metros para apanharem água potável é meta da municipalidade a preservação da saúde de seus munícipes em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado número 51 barra 2011 do vereador Gilmar Jarentiou ao senhor prefeito municipal para que determine o setor de compras e licitações encaminhar a essa casa de leis cópia do contrato firmado com a empresa do ramo de produções artísticas e culturais cênica artes e eventos limitados vencedora do processo licitatório número 26 barra 2011 conforme publicação efetivada na edição número 1894 do jornal Oi Guaçu no dia 16 de março de 2011 também seja encaminhada a cópia das propostas apresentadas pelas demais empresas que participaram do processo licitatório número 26 barra 2011 em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneça como estão aprovado número 52 barra 2011 do vereador Moisés Miguel Benassi ao senhor prefeito municipal para que urgentemente determine o setor de obras atender a baixa assinada contendo mais de 150 assinaturas de moradores do bairro Jardim Roseira no que diz respeito a possibilidade de alargamento das vias públicas bem como patrulhamento e revestimento com material consistente principalmente a rua das margaritas em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado moções número 10 barra 2011 o vereador Jair Brunhago voto de aplauso parabenizando o professor Celso Bodói Neto que no dia 19 de março de 2011 no Castelinho promoveu o lançamento de sua obra o livro As Margens do Rio Sem Nó trata-se de mais um artista de nossa literatura se destacando a nível regional e nacional em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado fim da ordem do dia senhor presidente fim da ordem do dia esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que desejarem fazer uso com a palavra vereador Marlos boa noite senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora munícipes aqui presentes imprensa inscrito falaram vou voltar ao que foi discutido anteriormente não quis entrar no meio durante aquela hora mas teve algumas coisas que eu tenho que voltar a respeito da roçada na nossa cidade diz o vereador Jair até que deveria ser feita a roçada na frente das casas não na frente do terreno baldinho roçar na frente do terreno baldinho e não na frente das casas eu acho que até foi isso mesmo que me chamou atenção eu acho que não podia roçar de maneira nenhuma na frente do terreno baldinho e nem na casa eu acho que dos dois não poderia roçar o passeio o limite do passeio o limite do passeio é responsabilidade segundo o código de postura do município deveria ser do município aí você fica perguntando mas o terreno baldinho vai começar a invadir toma-se esse terreno baldinho porque essa pessoa tem um terreno baldinho e não consegue fazer a roçada na frente desse terreno baldinho ou ela vende esse terreno ou passa pra frente ou qualquer coisa o que não pode a municipalidade estar ganhando um custo que não é dela segundo o vereador de cargo é isso de cargo na frente não seria o contrato mesmo prevê que fosse rua que fosse a rua então vamos roçar a rua vamos deixar os passeios para os nossos munícipes vai baratear o custo vai baratear o custo então nós vamos pensar realmente nisso inclusive a vereadora Maria está certíssima perguntar pra proprietária da Ecovalle o porquê de entrar numa licitação se não vai conseguir cumprir a licitação é um absurdo você pensar numa firma que vai entrar numa licitação pensando pensando que vai conseguir ela tem que ter um estudo uma capacidade de verificar se pode ou não porque se caísse no vazio essa licitação seria feita outra 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 até atingir um valor que fosse compensatório ou que a gente pudesse estar aqui hoje realmente cobrando se ela acha que o valor é insuficiente não entra numa licitação está certinho o vereador eu acho que é por aí mesmo e nós deveríamos mesmo então mudar o código de postura do município ou mudamos ele prevendo determinadas penalidades para quem não cumprir a obrigação de limpar a frente da sua casa ou deixamos que a frente da sua casa dessas pessoas e os terrenos baldios sejam limpos pela municipalidade é uma coisa que a gente tem que pensar para ver o que vamos fazer qual medida que vamos tomar é isso senhor presidente mais alguém quer fazer outra palavra senhor presidente eu só gostaria de me pronunciar a respeito da da colocação da senhora cheia quando ela se prontifica a ter um diálogo mais constante e só lembrando de pronunciamento do vereador clarito que ele ligou lá para a ECOVAD pediu para que fosse atendido e que foi dito para ele se o senhor está ligando aqui como vereador eu não vou lhe atender então esse é o tratamento da empresa ECOVAD eu entendo nessa casa de nós de repente vai mudar porque ela discurso dela hoje talvez mude o tratamento perante a Câmara de Vereadoras realmente nós temos a obrigação de questionar o serviço que está sendo deixado a desejar e nós precisamos atender a população todos os representantes de bairros que se pronunciaram no dia da reunião todos eles criticaram o serviço decolar nada mais havendo agradeço a presença dos senhores e dizem que convoca a próxima reunião ordinária para o dia 28 de março de 2011 em horário regimental senhoras e senhoras vereadores obrigado e aí Obrigado.